NG Belenão para Baile da Quitanda Quem falou que a Quitanda tem mulher bonita é porque ainda não veio Olha a Morena que eu achei Falaram que a Quitanda não tem mulher bonita Tem, eu aqui Cria? Lógico Solteira casada? Solteira Na pista ou pro caô? Na pista ou pro caô? Qual o nome que você atrói? Eu gosto de trabalhador, tá galera? Moreno, tatuado Mais branquinho também pra mim serve E os pretinhos não? Os pretinhos também Então tu pega de tudo um pouco? Qualquer tipo eu pego Bateu o centro e tu tá pegando Isso aí Vai bater o centro com alguém hoje? Não sei, não sei Tô vendo ainda, nenhum ainda me atraiu Mora sozinha, mora com o pai, com a mãe Agora no momento do morando com a minha mãe Tem filho? Tenho Quantos? Um só Pretende arrumar um padrasto? Não, não quero não Ah, só um peito de rala, tá bom Só um peito de rala, na verdade não Porque nem sempre a mulher quer ser apaixonada Verdade A mulher é casal Homem não presta, homem não presta Calma, calma O homem que tu não pegou não presta Não veio, não veio jogar todos nós Não acredite em homem, homem não presta Gente, mas que ele terminou com teu marido? Porque é uma história longa Muita traição, ele foi seguir a vida dele e eu segui a minha Quem traiu quem? Os dois Então a mulher não presta Ele começou Eu tenho que dar o troco Ele começou o que? Que é teu amigo? Não Ele começou a pegar a mina lá da escola dele E eu dei o troco Eu não sou boba, né? Você é amigo dele? Lógico Tem que ser com os amigos Nunca Nunca é amigo, né? Tem que ser Complicado Mulher pega aquela que O homem pega aquele que ele consegue Com certeza E vai pegar alguém hoje? Não sei, tô vendo ainda Tô na mira de um Tem nome esse? Não, não posso falar, não posso Ele é casado? Mais ou menos, enrolada, enrolada Enrolada, tá vendo que com a mulher não presta? Quer pegar o que é dos outros? Não Deu mole é vapo A mulher que segure Na taberninha respeitou, né? Com certeza Não é por isso que vai respeitar Lógico, a mulher que segure Maquia tá em dia, né? Não Amanhã eu vou botar em dia Amanhã vai renovar no caso? Sim Ele só elogiando, né? Lógico Se não elogiar? Não tem Tem alguém bancando em surdo ou trabalha? Eu mesmo, eu trabalho Trabalha de esquerda? Eu sou técnica de logística Técnica de logística Fez faculdade? Tô fazendo já aprendiz agora Tá aprendendo a fazer faculdade? Sim Isso que é um futuro Lógico Meninas, trabalhem, por favor Não depende de homem Trabalhem Na época que vive no bairro Que não tem que fazer uma faculdade Com certeza Também rebola ou não? Sim Cadê? Pega, Diogo Que jeito tu gosta? Sou casado Até o chão, né? Não tá morto não, né? Joga pra lua Que é sucesso Não, não Como é que faz? Ela acaba um copo Ela mereceu Trabalha Não depende de homem Mereceu um copo, né? Com certeza Vamos no beijo pra tua mãe Que tá cuidando teu filho só Um beijo, mãe, minha irmã Qual é o nome do teu filho? Bruno Henrique Nossa, jogador Gostei Joga pra lua Que é sucesso NGB News Não para Seis horas da manhã Ó, meu elogio tá despertando aqui Seis horas E aí, gostou do baile, Morena? Gostei, né? Foi bom Gostou do show do chefinho? Gostei, gostei Só não fiquei muito perto do palco Tava muito cheio, né? Tava muito cheio Cria da comunidade? Sou, graças a Deus O que você faz na vida? Eu trabalho Trabalho de quê? Trabalho na fábrica Na fábrica? Sim Qual o seu sonho? Meu sonho? Ser advogada Estou estudando pra isso? Eu tô parando, mas... Parou? Tô indo, tô indo devagar Mas tem que fazer uma faculdade, né? Pra ser advogada Lógico, né? Lógico Qual o seu nome? Meu nome é Bruna Bruna, cria daqui? Sou, cria daqui Mas joga pra lua, né? Lógico, pra lua Vai dar uma dançada, Bruna Posso não, sou casada Tá casada? Sou casada Sou casada Sou casada Sou casada Sou casada Dá licença Dá licença Feio Tá nem me enxergando com esse olho, porra Tá nem me enxergando com esse olho Tá nem me enxergando com esse olho Tá olhando pra onde? Pra cá ou pra cá? Eu, simonca Aqui, volta aqui Não, não Volta aqui Olha, o momento é dela O momento é dela Que é que foi famosa Isso Eeeh O seu nome? Meu nome é Bruna Bruna, Bruna, Bruna Bruna, Bruna Bruna Joga pra lua que é sucesso Oi, NG, Beru não para Tamo no baile do Kitanda Do Kitanda, amor Do Kitanda Calma, vem cá Ó, ó Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Ó, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Ó, vem cá Vem cá Ó, quer roubar teu brilho Vem cá Não, não, não Para Elas são bonitas Elas são bonitas Vai, pega a visão que você é tudo invejosa São, não é, eu sou minhas amigas É, tuas amigas Vai, fala Vem cá Vem cá Vem cá Que pariu no Kitanda Ela que vem no Maqui Foi de graça Que? Foi, foi, minha amiga Ah, deu raiva O BCB Calma, mulher Não, não, não Calma, calma Calma Calma, 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 calma Não, vai, calma Não, não Não, negado Vai, graça Pode dar câmera pra fora Não, não Não, por favor Agora, agora Calma aí, cara Não estou fazendo entrevista Calma, calma Calma, calma Calma Fala, fala Vale a pergunta Mulher, tua sobrancelha está muito preta Está muito preta Oh, para de esclarechar minha amiga Que isso Quer dizer que dá um recado para o teu erro Que ex é esse que eu não tenho Está vivendo Eu estou de saudade Eu estou de saudade Está com saudade nele? Não, não, estou não Se ele falar, bora Não, não Porque eu não estou de saudade nele, não Estou não, certo Ele te traiu Que? Ele te traiu Só me dá uma porrada Ele partia pra farra Agora eu virei puta Eita, vai, joga Joga Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Eita Que é um alô Para, que é isso Ele perdeu, olha não Ele está saudade Ele está vivendo, eu também Ele está vivendo e eu também Consertando quando você não está morto É isso aí Até porque que é fraca o diabo Eu amo mais com ele É Ele tem que te ver vivendo Eu amo Vem cunha, vem cunha jogar comigo Tua cunhada É minha cunhada, vem Sofia É tua atual ou não? Vem cunhada É minha cunhada Ele agora é atual, minha cunhada atual Ah, não é atual? Que? Eu sou a mulher do irmão dela Eita Não, não Joga pra lua com a sucesso Não acredito MJ Benino não para Para na quitanda Olha o preto que hoje Dá uma voltinha preto Primo do Latrel Quase isso Aniversário dele hoje Está com anos em festa Opa Preto 25 de novembro Quantos anos? 40 Mentira 40 Fica em 26, né? Porra Ainda, sempre? Solteiro, casado? Solteiro Trabalha aí Dá pra pegar alguma mulher? Pô, cara Elas chantam me pegar Mas eu não pego ninguém Profissional Posturado Depois de trabalhar Outra coisa Arrola número, né? Tipo agora Já saiu do trabalho, né? Não, ainda não Vim só respirar um ar mesmo Qual é teu estilo de musical? É punk pra agora Charme, Charme Charme? Charme Charme, Hip Hop Tem aquela música eletrônica também? Não, eletrônica não Não Charme, Hip Hop Manda um pra sim Para lá ver Oi 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 Está parado É? Pra cima, né? Atrai muita mulher? É Acontece, acontece Ele está bonito Me cuido, me cuido Meteu um diamante na orelha Igual meu primeiro LN É segredo Segredo É um apartamento E qual é a mulher que te atrai? Cara, simpática Simpática, educada Já melhorado Elogio, né? Quase elogio É isso Quase você chamaram de quê? Um preto Preto? Um mamãozinho Porra, uma parada mais íntima Já te amaram já de gelado Do Incríveis? Não, não, não Parece A preta sim? A preta Não, não, não Vem cá, preta Oi? Oi Eu quero gravar Ela quer gravar Grava com ela Ela não quer, tu quer o preto Eu quero Vamos pra casa Agora Chamou Olha isso Meu Deus Chamou o preto Bonito Deixa eu ver se é cheiroso Cheirou Trabalhador Trabalhador e gostoso Dá rebolando pra ele ver como é que é Oi Rebola Rebola Olha isso Não posso trabalhar Olha só o preto E aí? Ele gosta de trabalhar Eu gosto de curtir Você quer maritada do Thor? Até a do Hulk Ou você quer porradeira de leve? Quero porradeira de pesado Quero porradeira do Hulk Olha o problema Não, 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 vai Não, não faz isso não Vai, 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 vai Vai Tô trabalhando Tô trabalhando Oi 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 Meu Deus Caralho Só você E essa gravação Olha isso Olha isso Olha isso Ai, caralho Solteira 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 Sou solteira Igual arroz Na pista Na pista Tem filho já? A minha filha é essa aqui Só essa? Eu tenho quatro Mas é meu fechamento Não, tem quatro não Tem uma só Ela é a minha caçula Quantos anos? Quem? Você Eu tenho 46 Ah, para de mentir Tá com 22 Queria, 22 de maluca Que nem eu sou Doito Bem vivida Bem vivida Com certeza Vai, mano no chão Vai Oi 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 Joga pra lua Que eu sou Que eu sou NGVN não para Bale da Quitanda Olha a branca que eu achei Seis horas da manhã E aí, gostou do bale? Amei E aí, mora aqui? Você mora onde? Tom Jobim E aí, primeira vez que você vem aqui? Ah, gostou? Gostei Pra queirar alguém? Não Não quero ninguém, não Quer ficar suave, né? Quero ficar suave Sem ninguém Me pergunto Sem ninguém Relacionamento é complicado, né? É, muito Você não tem hora nem pra chegar hoje, né? Não Vai trabalhar hoje? Eu trabalho de segunda e sexta, bebê E estudou pra isso, né? Eu estudei pra isso, né? Dá uma rodada Dá uma rodada Joga pra lua Joga pra lua Joga Vou te dar um copo Pera aí, ó Calma Faz o que na vida? Eu trabalho como secretária Mulher bonita, né? Trabalha dentro do ar-condicionado Só anotar Estudei, bebê E aí, ganha bronca muito do patrão? Não, porque eu sou uma funcionária exemplar Chega cedo Arruma a sala? Não Eu trabalho como administrativo Aquela mulher chata? Muito Eu sou perfeita Eu sou perfeita Prepara o café Quando o patrão chega, o café tá pronto? Não Tem gente pra fazer, né? Tem, lógico O pagamento, aí dia? Lógico Estudei pra isso, né? Décimo terceiro Ainda não Tô querendo Até o Javite cai, né? Dezembro, né? Tô querendo Ai Doris, eu quero o meu décimo Ai, ó, ela quer o décimo terceiro, hein? Quero fazer a marquinha Qual o seu nome? Débora Muito obrigado pela entrevista, tá? Obrigado você, hein? Vai ficar famosa, hein? Ah, mas outro emprego, né? Ah, eu quero, hein? Tô precisando Ah, eu quero, hein? Tô com a palma, que é certo Javite, não para Toma aqui no bairro do Kitana com ela A Dudinha Dudinha tá bolada Porque a Mona Tava dançando na frente do bof dela Ela tava dançando no meu bof, cara Eu fui pra cima dela Mas não deixaram dar um pau nela Ai, que raiva, cara E ela sabe que ele é meu bof Tá dançando nele Mas será que ela fez a parte de desafio? Foi, foi Que ela viu eu Ela viu Ela viu E ele é safado Ele é safado também Mas ele roçou nela? Não, roçou não Porque eu empurrei ele Roçou não Mas essa guerra de vocês duas é antiga? É antiga Mas ela quis me atingir com o meu bode agora Ah, é? É, porque ela é uma remossada Mas eu não ligo Porque eu não ligo Olha só Com certeza Mô, na vô Não, me troca Mô, na vô Ela tá igual de pirona Ou você engole ela Ou vai continuar Continua passando o mal, fofa Ela tem um brilho nela Não entendo ou nada Eita Eita Você Joga pra lua que é sucesso Não errou nenhum dela Eita Avisa pra ela que ela não vai estragar teu baile Ela não vai estragar meu baile Porque no final ele dorme comigo Vai roçar à vontade Ah, vou roçar à vontade Que no final ele é teu E no final ele é meu, como sempre Vai Rebola pro presente de Deus Oi Vez, amiga Joga pra lua que é sucesso Parece NG Belil não para NG Belil não para Olha a morena que eu achei Bom dia, morena Muito bom dia Então a maquiagem tá Lógico É aquela da Virgínia que não sai? Lógico Muito cara E a trança? Muito cara também, filho O homem delas foi a trança Quem? O homem delas foi a trança O homem delas? Lógico O homem delas também te furou pra engravidar? Não, tá maluco Esse foi teu homem? É, lógico É, lógico É, viúva Morreu mesmo? Que Deus te tenha, né? Aham Morreu de quê? Passa bem Passa bem Covid Covid Você é solteira, casada Você é casada? Ele é casada Cadê o maridão? Vai casada Deixou tu vindo tudo na boa? Ah, deve ter vindo de certeza Vem cá, irmão, cuidado Não, comigo não é convidado Vem cá, irmão Cuidado Cuidado Deixa eu dar um beijo Deixa eu dar um beijo Sem inveja, tá? Sem inveja Que normalmente quando tá grávida As outras se... Opa, confirmação Confirmou Eu pego Eu pego Calma Oi E aí? A procura de um Eu te dou o meu Dá um pra ela aqui Te dou o meu Calma É dela Eu quero um também Tá vendo como que é inveja? Lógico, é Muito invejosa Fala pra mim A procura de um pra trás? Não Só quero curtir Viver muito Viver na vida? Lógico Não mora com a criança? Não, ainda não Respeitando? Lógico Como tá abrindo os caminhos? Não Faz essas coisas não Ainda não Ainda não Esperando sair Tá gerando sair Tem que se respeitar E você, pretexto ter um? Hã? Pretexto ter um domingão? Muitos anos daqui Por enquanto aqui não entra nada Mas já teve algum? Tô Calma, calma, calma Olha a preta aqui, véu Toda brilhosa Aham Você vai ser, né? Viz hoje Jogou black Quem tem joga Quem tem joga Quem tem joga Ficou bonito Lógico Tem que colocar no tempo Tem que colocar Coloco Não, mas ficou bonito Versatilidade Não é segredo Exatamente A vida tá aí pra isso É isso Solteira também? Não, eu sou casada Só você que é o mau caminho Não, eu sou mau caminho Eu sou viúva Viúva Eu sou que é o mau caminho Respeitando o morro Lógico Não chega, joga pra lua Joga pra lua, vai, joga Joga Joga, joga, preto Não posso Não posso Não, papai Mão no recado Te amo Amor, te amo Joga com o filho do moço Na barriga Quero não Não chega Joga pra lua Que é Ele já veio Não para Comunidade da Não, comunidade da Chefe Acabou de descer do palco As crianças estavam acordadas Até essa hora Pra ver o show Mais esperado Da comunidade E aí Agora eu quero ver Cantar o músico do Chefe Romântico Eu sou da morte Não me deixa Feito o poder Tu promete Mão no ordem Mas não é decisão Juro por esses caras Vitoral Que é mexer contigo São os resultados românticos Que um pouco você segue Vai lá na mão O meu dia é bom Não me vejo por dinheiro Por fome Nem por condição A noite Eu passei Ai agora Quem tá com nota boa aqui Eu tô Eu tô O que vocês pediram de presente de Papai Noel Nada Nada Eu pedi um iPhone Não, tem que botar o tênis na janela Um iPhone E o 12 E o 12 e você Eu Eu pedi uma bike Foi em 13 Você é bonito Você é bonito Quem vai ser jogador aqui de vocês Calma aí O jogador não olha pra foto Cadê a pose Vai Cadê Caraca aí Anda com o jogador agora Vai 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 Agora canta mais uma aí do chefim Ele ou o Luan Aquela Esse camarada na minha garagem Vem Vem Pensando que eu fico uma festa É M É M É M É M É M É M É M É M É M É M É M É M É M É M É M É M É M É M É M É M É M É M É M É M É M Valeu Valeu Criançada Ó Vamo Vamo Pra casa Acabou o show Valeu Bora É M Eu picio uma mente porque minha mãe morreu, eu estou muito triste. Eu pedi ao pai! Eu quero sair com a mãe de volta! Olha a preta bonita que apareceu! Êêêê! Bonita! Bonita! Já na bala que acerta! NGB não para! Toma aqui no baile do Kitanda! Olha a morena que eu achei! Veio ter um vestido preto! Está gostando do show, Chefinho Moreira? Eu estou amando! Muito tempo que eu não curti a baile! Estava presa? Estava trabalhando! Bonita e trabalhadora! Graças a Deus! Estou casada ou solteira? Eu estou solteira, graças a Deus! O negócio está difícil, a pista está salgada! A pista está salgada? Salgadíssima! Qual é o tipo de homem que mais te atrai? Me atrai! Branquinho! Tatuado! Para mim está perfeito! Um branco tatuado é um branco tatuado! Mil vezes! Chegou a ficar arrepiada, né? Pegou a visão agora! Quero deixar seu Instagram! É naSantos com três S no final! Dá uma rebolada para a gente ver, pode ser? Oi! Ficou bom, né? Aí! Obrigado, tá? Pela entrevista! Joga pra lua! Que sucesso!